Você já está aí esperando para o próximo vídeo, tudo bem. Então vamos assistir hoje uma luta de dois monstros gigantes do Monte Everest se quebram. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo. Vamos assistir uma belíssima luta de trocação do início ao fim entre dois gigantes Andy Hug vs Sam Greco. Literalmente um dos combates mais hardcore que eu vi nos últimos tempos e vou trazer ele agora para vocês. Aqui eu vou assistir junto. Se vocês gostam do quadro de assistir combates aqui na CFX, deixe o seu like, é muito importante. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever e depois, só depois que você for inscrito, senão não vai dar para fazer isso, clica dentro do sininho, escolhe a opção todos para que você peça ao YouTube que envie todos, obviamente, todos os vídeos para o seu celular e o seu computador assim que você clicar nessa opção, beleza? E para quem tiver curiosidade aí sobre os meus treinos e sobre a vida fora do canal do YouTube, Instagram Caio... Instagram Caio CFX. Acesse aí que estamos começando a postar novos conteúdos lá também. Comentário agora, Matheus007. Meu sonho é fumar um baseado com o Mike Tyson. Ser louco deve ser muito top. Bom, depois dessa vamos então assistir. Esta bela luta em 3-2-1. Andy Hug na esquerda. Sam Greco na direita. Combate aí para lá de pesos pesados. O que eu vou querer dizer agora? Eles podem ter esse shape sem tomar anabólicos? Pode. Mas normalmente a gente sabe que os pesos pesados de hoje, eles têm um pouco menos de definição. Eles... São os caras com mais gordura corporal devido ao peso. O Hug já começou aí com esse giratório na perna, tentando pegar no calcanhar. É uma técnica que poucos lutadores utilizam. Usar o calcanhar no chute giratório para exercer aí muita potência e acabar magoando. Por exemplo, a coxa do adversário. É aquele famoso tostão, só que de altíssimo nível, né? Se pegar bem duas ou três, acaba magoando a movimentação do lutador. Então, o que eu quis dizer com o shape desses caras? Que nessa época, alguns anos atrás, era, digamos assim, mais fácil fazer aí o uso de algumas substâncias para aumentar o desempenho nos combates ou até em outros esportes. Estou dizendo que os caras estavam bombados? Sim, estou. Estou dizendo porque nessa época aí, nesses eventos de K1, etc e tal, a maioria dos lutadores eles tinham facilidade para fazer o uso aí de anabolizantes pela falta de anti-doping, pela falta de fiscalização nesse meio aí. Outra técnica muito bem utilizada aí do Hug. O Greco, ele é um cara que é mais paciente. Só que quando ele joga, ele vem com muito peso nas mãos, nos joelhos. Até se falar de peso corporal, acredito que o Greco está um pouco acima do Hug. O Andy, o que está agora na direita na tela, ele até pode ter um físico semelhante ao Greco, porém um pouquinho mais leve. Isso proporciona ele ter um pouquinho mais de velocidade também. Porém, na troca de chumbo aí, mão a mão, fica difícil aí para o Hug. Por isso que ele está... Ó, na hora que ele vê que os golpes chegam, ele se defende e tenta esquivar. De fato, trocar porrada aí com o Greco, com 110, 115 quilos, acredito que pelo shape que ele está nessa luta aí, não é bom negócio. Dentro desses eventos de trocação, galera, tem muitos caras aí, não sei se esses que vocês estão vendo agora é de conhecimento aí de vocês, muito ou não. Tem caras como o Alistair Overing, como o Israel Adesanya, como vários caras aí, o Mark Hunt, uma galera aí conhecida lutou nesses eventos. Não exatamente, não precisa ser exatamente esse mesmo aí, onde o Greco e o Andy Hug lutaram, mas eventos de trocação de pesos pesados, haviam muitos GPs, haviam muitas lutas icônicas que a gente pode trazer para vocês de K1, que é essa regra que vocês estão vendo acontecer agora. Para alguém que está sendo pego desprevenido, Caio, o que é K1? Digamos que seja o kickboxing dentro disso. Qual é a diferença do Muay Thai, por exemplo? Primeiramente, agora final de primeiro round, primeiramente não existe o uso do cotovelo. Vou voltar para o segundo agora. Seguindo então, só para explicar para quem é pego desprevenido, não existe o uso de cotovelo dentro do clinch, que é quando um adversário segura o outro no pescoço, obviamente para largar os joelhos na linha de cintura ou na cabeça, é permitido um joelho e não é permitido quebrar a postura do adversário trazendo ele com as mãos para perto, de encontro do seu próprio joelho. Então, falta de cotovelo e dentro do clinch um joelho sem poder quebrar a postura do adversário e alguns golpes, por exemplo, os giratórios, esse golpe que o Hug jogou agora de cima para baixo com o calcanhar tentando pegar no rosto do adversário, ou às vezes até no trapézio, no pescoço, é mais permitido uma variedade bem maior de golpes no K1, na regra do K1. Então, aqueles 360, esse por exemplo, esse soco giratório, muitas coisas são permitidas dentro do K1, é mais abrangente o arsenal de golpes. Agora, devolveu ali o greco. Agora, imagina o nível de atletismo que esses caras têm que ter para poder jogar esses chutes joelhos, socos giratórios, chutes giratórios com mais de 100 quilos. Isso é muito difícil, galera, só para quem pelo menos já praticou algum tipo de arte marcial de trocação, até mesmo não precisa ter lutado oficialmente, subido no ringue e lutado, mas dentro da academia, se vocês fazem aí, o famoso aparador, ou inclusive manopla apenas de boxe, de 3, 5 rounds, sem parar, vocês sabem que isso é muito difícil, então imagina 100 quilos aí, lutando de igual para igual, como está acontecendo agora, joelho, soco, nossa, mais uma pedrada agora do greco. O cara tem que ter um nível de atletismo extremamente alto. Agora trabalhando um pouquinho mais, vamos entrar numa conversa mais sobre a técnica dos dois. Agora que eu já expliquei, digamos para vocês aí, uma diferença do Muay Thai para esse K1, kickboxing, muita gente não entende que é basicamente a mesma coisa. Dentro do kickboxing, para quem é mais assíduo e quem é mais esperto, tem variações. Tem low kick, tem regras diferentes, mas o K1 em si são essas regras que eu passei para vocês agora, que é o que a gente está vendo acontecer aqui. Outra coisa que se costuma ver, como vocês estão percebendo, é um volume de mãos maior do que no Muay Thai. Logicamente, como eu disse, com a falta do cotovelo no K1, porém, a sequência de boxing costuma ser, claro que há exceções, mais rápida, mais dinâmica, com mais volume dentro do K1. Então, dá para se dizer, óbvio, com exceções, como eu disse, que o lutador de kickboxing de alto nível, ele costuma ter um boxing mais alinhado, a parte de mãos. E se a gente fosse falar sobre quais as qualidades do Muay Thai que o lutador de K1 poderia não ter, nossa senhora, que pedrada, agora isso foi... Como é que vai contabilizar isso? Já sigo falando para vocês aí. Não entendi o que aconteceu, a gente está pegando... Não, a gente está indo para o terceiro round, mas parece que não deu o tempo exato. De fato, depois a gente tem que contar ali, por curiosidade, para ver se pegou exatamente o mesmo tempo do primeiro round. Parece que ele tinha sido um pouquinho mais curto. Essa travada também, pessoal, agora lembrando, essa travada de perna, quando o adversário chuta e segurar com as mãos e bater, não é permitido no K1. O juiz deveria ter chamado a atenção ali. É permitido no Muay Thai, catar a perna, segurar a perna do adversário quando a gente absorve o chute e poder contra-golpear. Então, as qualidades de um lutador de K1 para um lutador de Muay Thai, a gente falou, uma velocidade de mãos, uma combinação, digamos assim, mais alinhada de boxe, porém, a base, a isometria do lutador de Muay Thai, a velocidade dos chutes, a potência de alguns chutes específicos, um chute de costela, o chip, que é o chute frontal. E dá para se dizer que na maioria das vezes é mais aprimorada também. Então, o lutador top de trocação não poderia só ser um lutador de K1 e nenhum de Muay Thai, teria que ter uma mistura aí e utilizar a melhor parte de cada uma das duas artes e aí sim a gente teria um lutador excelente, uma mistura do kickboxing do K1 com o Muay Thai tradicional. Existem caras que conseguem migrar, inclusive, para as duas artes, tá? Se vocês quiserem que a gente traga lutadores que trabalham dessa maneira, agora só escorregou ali o Andy Hug. Se vocês querem que a gente traga esse tipo de lutador que consegue lutar nas duas artes, tanto do K1 quanto do Muay Thai, podem comentar aqui que a gente tem alguns. Fazer uma sequência espelhada ali, uppercut, cruzado, low kick, movimentou bem agora o Hug, está mais cansado, parece, do que o greco. O greco com uma base boa, guarda sólida, vamos ver se consegue aguentar, está com um pequeno sangramento com o nariz agora. Mais uma joelhada aí na linha de cintura do Hug, exatamente isso, um dos motivos que faz o Hug ter baixado um pouquinho de ímpeto. Joelhadas ali na linha de cintura mata o gás do adversário. Cara, o que mais surpreende é o gás desses dois caras com esse peso, impressionante. Boa, esquiva agora, um cruzadão na linha. Quase se pegou no queixo, conseguiram ficar em pé depois dessa guerra. Olha o shape, cara. Hug vencedor, decisão. O que vocês acharam desse combate, galera? K1 de pesos pesados, dinâmicos, os caras não cansaram, por mais que tenham tido bons golpes ali na linha de cintura de ambas as partes, o gás se falou mais alto. E aí, será que os caras estavam tomando um suquinho ali, ou não estavam tomando, estavam completamente naturais? Se você tem dúvidas aí, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, é importante para a gente saber que vocês curtem nosso conteúdo. Inscreva-se, ative o sininho. E se você quiser me seguir no Instagram, está aparecendo aí na tela. A gente se vê amanhã em mais um vídeo na CFX Esportes, seu canal de lutas. É, não sou bom de caneta, velho. Tento fazer... não dá. Inscreva-se, meu amigo. Inscreva-se. Não perca seu tempo. Aqui é o seu canal de lutas. Um grande abraço. Até amanhã. Tamo junto. Os. 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 Os.